Música Tem dois e ultrapassa o próprio Ercílio Luz que tem três pontos. Momento que autoriza o árbitro, mexe na bola a equipe da Chapecoense. Começam umas emoções na MBTV. Atenção do setor defensivo, partiu para a cobrança, Vitinho mandou direto para o gol. Gabriel, vem a bola para a equipe do Ercílio Luz. Escanteio, fechado, quem é que chega? Cabeçada! Quase, quase surpreende o goleiro Gabriel. Foram lá os grandalhões para tentar essa cabeçada e a bola acabou indo direto. E olha a Chapeco, que grande bola do Verdão, invadiu a área, pode ser a chance do gol, bateu trafado! Vem a equipe do Ercílio Luz. Lá pela direita, cruzamento! Ficou com a bola, Gabriel! Gelbi na bola. Levantou para a área. Tentativa da cabeçada, a zaga tirou. E ela fica aqui com o Rubens. Vai para cima do marcação. Balança o corpo e faz o lançamento. No segundo pau! Também parte de bilheteria, enfim, muita coisa que envolve. Autoriza o árbitro. Mexe na bola, começa o segundo tempo. Se prepara para a cobrança, autorizou o árbitro. Vem para a bola da equipe do Ercílio, uma cavadinha. Segundo pau, a tentativa da cabeçada. E foi do jogador da Chape. Para a Chapecoense levar perigo por esse Luz. Bola no chão, pelos flancos. E de novo lá pela esquerda. Bola para a equipe do Ercílio. Cortou para dentro, veio o balaço! Na defesa do Gabriel, salta para fazer a defesa. Vamos lá para a bola, bola parada. Chapecoense. Grande bola para Felipe Rangel. Se livrou do marcador, mandou para a boca do gol. A cabeçada para... Penal ali próximo à grande área. Que aí sim, seria uma grande chance da equipe do Ercílio. Veio o Verdão. Olha que bola para a Chapecoense. Grande bola para a área. Preparou, vai fazer. Bateu e a defesa do Bateus! E de etapa complementar, de partida. Então vai elevar a temperatura, a Chapecoense vai buscar o gol todo custo. Olha a bola, que grande bola para a Chapecoense. E a pancada, espalva, Matheus! Foi na primeira etapa. Tem perigo. Vem para a bola, a Chapecoense. Levantou, desviou, sobrou. Atenção, pode fazer. Bateu, explode na marcação. Voltou, bate. Pega na marcação de novo com a perna direita. No poste! No poste! Jogadaça da Chapecoense. Era o lance do jogo para a Chapecoense. Foram duas vezes carimbando a marcação. Depois a bola pegou no poste. Explodiu. Noutra missão estava lançando o barraco do goleiro Matheus. Grande chance no finalzinho. No último lance, quem sabe, na partida. E aí